É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai mexe o bumbum, tam-tam Vem desce o bumbum, tam-tam-tam Vai mexe o bumbum, tam-tam Vem desce o bumbum, tam-tam